E nós continuamos gravando aqui um programa especial, uma entrevista com a avó Placidina, tá boa avó? Que beleza, você tá gravando de mim hoje, viu Toledo? Eu tô agradando disso, viu moço? Pois, senhora não é visita, senhora é entrevistada. Olha, você vê que coisa importante. Gente, e a avó tá escolhendo as matérias que a gente tá vendo ao longo do programa, tem uma galinha caipira lá de Santo Antônio do Viadinho? Não, Santo Médio, Toledo. Não troca o santo não. A avó trouxe, nós estamos com todos os critérios aqui pra segurança. E vó, qual matéria que a senhora quer ver agora? Ô Toledo, vamos ver aquela lá do São Reinaldo, lá de Santana do Pirapama. Gente, o homem cuidava dos peixes, mas com carinho. Até mamadeira ele dava pros peixes. Ô gente, essa matéria me marcou muito. Me marcou muito porque o seu Reinaldo ia ter um cuidado com a natureza e com os peixes, né? Isso é muito importante. É hora de ter cuidado com todo mundo, né vó? É de vera, vai. E eu fiquei muito satisfeito, né? Com o trabalho que o Marte Minas tá fazendo, vó. Olha que beleza. Porque é um serviço essencial que não fechou e que precisa muito dos funcionários. Então o Marte Minas fez um vídeo agradecendo aos funcionários e mostrando a importância de todo mundo ter cuidado. Tanto o funcionário como o cliente, né vó? Isso mesmo. Parabéns pro Marte Minas que usou tudo segundo exemplo, né Toledo? É claro. E ó, pessoas idosas não é pra ir ao supermercado. Da família é pra ir um só. Então se cada um tomar cuidado, protege todo mundo. Protege quem trabalha no supermercado, protege quem tá indo. E o Marte Minas continua com preços excelentes, não tem perigo de desabastecimento. E você pode continuar contando com o Marte Minas nesse momento difícil. É uma empresa que gosta de Minas Gerais, que tem o DNA do nosso estado e o compromisso de servir bem. Então vá ao Marte Minas, faça suas compras. Todo mundo com muita responsabilidade vai chegar no final feliz. Vó, vamos ver então o seu Reinaldo? Deixa eu falar só uma coisinha. E velha Arada, fica em casa, viu? É o recado de uma velha pros outros velhos. Isso mesmo, eu posso falar. A senhora pode. E agora vamos ver o seu Reinaldo cuidando dos peixes. Aqui, o projeto Peixes de Água Doce descobriu que tinha uma grande quantidade de espécies que vivem e sempre vêm aqui se alimentar. Nós estamos então em busca de respostas. Por que este ponto do Rio Cipó é tão preservado? E descobrimos que o dono desta fazenda é muito preocupado com a natureza, protege os peixes e até os alimentos. Nós vamos agora conversar com o responsável por este trabalho maravilhoso de preservação ambiental. Tá bom, Reinaldo? Tudo bem, Toledo? Tudo ótimo. Esse é o homem que protege os peixes aqui do Rio Cipó. Como que começou essa história sua de cuidar dos peixes? Toledo, desde que eu cheguei para aqui, que eu vi a destruição que estava o rio, e eu me incomodei com aquilo e comecei a, primeiro, tentar evitar os pescadores. E depois que os peixes amansaram, eu comecei a tratar dos peixes. Então, a sua propriedade, qual o tamanho dela? 80 hectares, mais ou menos. Nesse pedaço que o Rio Cipó passa, ninguém pesca? Não, só foi muito escondido, porque a vigiagem eu vigia. Você vigia o tempo todo? O tempo todo. E o que você pensa disso tudo, Reinaldo? Você fica orgulhoso de estar ajudando o Rio Cipó, a natureza e os peixes? Toledo, eu me sinto orgulhoso, porque eu estou fazendo a minha parte. Se alguém quiser ajudar, se não ajudar, eu faço a minha. E eu quero que você faça aquele processo agora de alimentar os peixes e conversar com eles, combinado? Bom, aqui tem a ração para as matrinchãs e a muxibo dos dourados. Então tá, você vai jogar os dois. Aí você faz um barulho aí também, né? Como é que é? Qualquer barulho que você fizer na ponte aqui, chama a atenção deles. Eles ficam o dia inteiro aí, Reinaldo? Fica o dia inteiro, mas reúne mais, olha o que você chama, né? Olha o que você tá chamando, né? Então vamos tratar deles? Bom. Você vai chamar quem primeiro? Eu vou jogar primeiro para os dourados, para eles não atacar as corimbas. Tem cada dourado aqui, gente, inacreditável. Parece um tubarão. Você está vendo aí nas imagens, né? Essa nossa tentativa aqui de ver os dourados aqui de cima. E você já tá vendo demais aí, feitas pelo projeto Peixe de Água Doce, do Rafael, né? Que teve aqui muitos dias e ficou esperando os peixes e o filmando, ó. E agora o Reinaldo tá jogando a ração aqui. Qual peixe que gosta mais dessa ração aí? Essa é o piau, a matrinchã e o pacu. Uma bagunça total ali dos peixes. E a corimba também come essa ração. Uma linda bagunça. Aqui você não pesca, né? Não. E nem deixa pescar. Não. Vou avisando aí para quem tá em casa e gosta de fazer pescaria, que aqui você vem para tirar foto ao lado do peixe e não para tirá-lo do rio. Eu fico muito feliz, né? De saber que a gente tem aqui um rio limpo, com peixes livres, vivos, né? Respirando bem numa água maravilhosa, mata ciliar protegida. Isso aqui é o sonho de todo mundo que ama a natureza e que luta por ela, como nós da aviação Cipó. Quem sabe um dia a gente vai ver todos os rios assim. Que água gostosa, viu, senhor? Ô, Toledo, ó meu filho, ó, começou de aula aí. Viu que distraiu aqui? A avó já tá tão esperta com televisão que ela que já tá chamando de aula. É, eu tô mandando agora. Ô, avó, e água viva é a melhor que tem, né? É, olha aqui pra você ver, olha que beleza, vô. E é outra empresa que tá trabalhando muito agora, né? Porque não pode faltar água na vida da gente. Nem eu. Nem a água da Copasa, que é muito boa, a gente precisa o tempo todo. E a água viva pra você beber, porque é a água mais leve do Brasil. A melhor que tem, tem no galão. De 20 litros, tanto a água viva quanto a roda d'água. A roda d'água é outra fonte do grupo água viva que fica aqui, entre Mateus Leme e Joatuba. Uma fonte também igualmente leve e boa pra saúde. Então, nesse tempo de pandemia, a água é fundamental. Fique bem hidratado, bem saudável, né? Pra gente superar esse momento difícil. Água viva, toma aí, vó. Aqui, ó. A senhora sabe o zonco da água viva? Aqui, sim. Beba e sinta a diferença, olha.